Estou aqui lavando meu carro, é, eu só gosto de lavar meu carro Sobre Eu só gosto de lavar meus carros Fazer logo Eu tenho essa alergia nas minhas pernas Mas eu Eu vou usar menos cera Mas Eu quero que o meu sonho não tenha pelo Meu sonho não tenha pelo Mas mesmo que eu tenho essa alergia Eu quero que essa alergia sara Mas eu não gosto de ser feliz Eu não gosto Semana que vem eu vou arrancar meus filhos Se Deus quiser Vou arrumar uma laser sara Ou eu gosto de ser um bebezão Por que eu não gosto de ter pelo Porque eu gosto de parecer um bebezão Eu gosto de parecer um bebê Um bebezão Eu gosto de usar fralda pra parecer um bebezão Por isso eu gosto de ser um bebezão Gosto de parecer um bebezão Por isso que eu gosto de andar de cueca descartada Pra parecer um bebezão Pra parecer um bebezão Que usar cueca te deixa de ser Pra parecer um bebezão Tchau Eu gosto de ser um bebezão